A tia é a primeira pedra, ia, ia Aquele que não sofreu por amor Morraram e chamam a compara E sempre me podem chamar Porque não dá um peito a salão A tia é a primeira pedra, ia, ia Aquele que não sofreu por amor Eu sei que você está Como é brasileiro